E vamos falar do Santos, que enfrenta o Ituano nesta segunda-feira pela 15ª rodada do Brasileirão da Série B. Lembrando que o Santos não é mais o líder do campeonato, o Santos não é mais o segundo colocado do campeonato e agora o terceiro colocado, já que o América empatou com o Sport e passou um ponto à frente do Santos e o Vila Nova, agora à tarde, venceu o Havaí por 2x1 e assumiu a liderança do campeonato com 27 pontos ganhos. Portanto, um jogo muito importante para o Santos nesta segunda-feira na Vila Belmiro, tendo que vencer o Ituano para voltar a liderar o campeonato. Mas antes, eu quero deixar aqui os sentimentos a todos os familiares do presidente, ex-presidente Modesto Roma. Ele que foi o último presidente a ser campeão ali pelo Santos. Foi bicampeão paulista em 2015 e 2016, já que ele foi presidente do Santos de 2015 a 2017. Presidente, ex-presidente do Santos, que vinha tratando de um câncer e acabou não resistindo e hoje nos deixando e deixando o Santos Futebol Clube, que deve ser um dos grandes amores dele no futebol, aqui na terra, que ele deixou. Lembrando que ele também foi diretor do Santos, lá de 2004 a 2009, e ele que foi um dos responsáveis, incentivadores do futebol feminino no Santos. Ele que ajudou a vim a Marta para o Santos e o Santos conquistar dois títulos da Libertadores, as Sereias da Vila. Portanto, fica aí nossos sentimentos aos familiares do ex-presidente Modesto Roma, que teve acertos no Santos e teve também erros ali no Santos. Claro, a gente tem que ser justo e tem que falar, mas isso daí não leva a nada uma coisa com a outra. Somos seres humanos, é claro que todos nós erramos, acertamos e fazer o quê? É a vida, é a nossa vida aqui na terra. E também, ontem, nos deixou o Tobias, o goleiro, uma lenda do futebol corintiano, uma lenda da torcida do Corinthians, principalmente aqueles torcedores mais antigos, aqueles torcedores que viveram aquele pedaço terrível do Corinthians, 23 anos na fila sem vencer, sem ganhar títulos. E ele foi um dos responsáveis a fazer o Corinthians a voltar a ganhar jogos, a ganhar títulos. É claro que a torcida modinha corintiana talvez não sabe nem o que significa Tobias para o Corinthians, mas aqueles que é mais vividos, sabe a história do Tobias para o Corinthians. Um goleiro que não era aquele goleiro espetacular, o Ailton Lira que o diga. Cada jogo com o Tobias era um gol de falta. Parece que era ensaiado, parece que era um negócio, como se diz, marcado. Mas fica aí também os sentimentos aqui do canal Peixinautas, também a todos os familiares do Tobias, porque são aquilo lá que eu comecei a aprender no futebol e vendo não só do Santos, mas outros jogadores, outros personagens de outros clubes, que a gente que gosta do futebol, é claro. A gente brinca aqui no canal, fala, fala, mas como se diz, a gente também, todos têm os sentimentos. Portanto, sentimentos aí a todo povo corintiano que perdeu um dos seus ídolos neste sábado também. Mas vamos falar aí, é do Santos agora. O Santos que perdeu a liderança para o Vila Nova, perdeu o segundo lugar para o América, e o Santos agora vai tentar recuperar no jogo de amanhã, segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro. O Santos que está sumido, o Santos que está sumido da mídia. O Santos não joga mais no sábado, o Santos não joga mais no domingo, e sim na sexta-feira, joga na segunda-feira, e o Santos aparece assim, desaparecido para a mídia aqui no futebol. Que coisa, né? Que coisa difícil para a gente até acreditar um Santos tão grande e desse jeito. Ou Série B, como eu digo aqui, está demorando passar, está demorando para acabar. Tinha que acabar logo. Tinha que ter jogos em dois em dois dias para acabar logo esse sofrimento, e quem sabe no final, feliz para os torcedores do Santos. Ó, o Santos que, para esse jogo, vai contar com a volta do Guilherme, provavelmente titular, vai contar também com a volta do João Schmidt, que não jogou o último jogo, e também tem a volta do Rincón, que estava na seleção venezuelana, vai ter o Miguelito, que vai ficar no banco de reserva também. Eu acredito que é pela primeira vez com o Fábio Carilli. E temos também a surpresa, o Joaquim, que foi relacionado para o jogo. Portanto, e o João Basso, que também foi relacionado para esse jogo. Portanto, o Santos, que vai ter um jogo, eu venho falando que não vai ser jogo fácil, talvez o Santos poderia fazer o jogo ficar fácil. Mas eu tenho uma certa desconfiança, assim, quando o Santos demora muito de um jogo para o outro, que só treina, só treina, e o Santos acaba não voltando bem. Não sei como que é os treinamentos, mas a gente fica, assim, com aquela desconfiança, o que vai ser o Santos na segunda-feira. Não podemos imaginar que o Ituano é tudo isso no campeonato. Mas o Ituano venceu o último jogo. E isso daí, querendo ou não, dá aquele farelinho de ânimo nos jogadores. Então, portanto, o Santos não pode bobear, mesmo o jogo sendo dentro da Vila Belmiro, a gente tem que imaginar que é jogo difícil, e o Santos tem que entrar com seriedade para poder tentar vencer o jogo. Me parece que o Ituano vai ter uma média aí de 11 desfalques, quer dizer, quase um time inteiro. Mas, claro, nesses 11 aí deve ter jogadores que é reserva, jogadores que talvez nem são relacionados, mas é aquela história. Temos, sim, que respeitar. Portanto, não vou falar nem a escalação do Ituano, porque de um lado fala que tem 11 desfalques, e do outro, dentro daqueles desfalques, estão dando a escalação do Ituano para amanhã. Então, não vou nem me arriscar falar. Mas o Santos deve ser esse aí, ó. Gabriel, Brasão, Aderlan, Gil, Jair e Escobar. João Schmidt, Pituca e Serginho, Otero, Furt e Guilherme. Deve ser esse o Santos Futebol Clube. Foram relacionados também para o jogo o Diógenes, JP Sherman, o Sousa, o Alex Nascimento, o Joaquim, o João Basso, o Tomás Rincon, o Sandri, o Ian, o Miguelito, o Matheus Xavier, Pedrinho e o William Bigode. Estão todos concentrados para esse jogo de amanhã. Vamos ver como que vai ser amanhã esse jogo. Arbitragem, vai ser o Lucas Paulo Torosinho, é do Paraná, o Vitor Hugo Imazu, do Santos, também do Paraná, Wagner Júnior Bonfim Ledo, do Paraná, e no VAR, o Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Esperamos que esse pessoal não faça lambança, apita aquilo que tem que ser apitado, e vença o jogo, aqueles que for melhor dentro de campo. Tomara que seja o Santos, é claro, vou torcer muito. Hoje eu fiz até um short falando do JP Sherman, dos meninos no banco. Para mim, é muito interessante. Eu não queria, por mais que eu seja defensor dos meninos da vila, no time do Santos, do Santos Grandão, eu não queria que o Miguelito começasse esse jogo amanhã. Eu gostaria que o Serginho começasse esse jogo amanhã. até porque ele também está na frente, ele que vem sendo relacionado direto, entrando no lugar do Juliano, talvez sim, o direito é dele. Mas eu tenho o desejo, sim, de ver os meninos vestindo a camisa do Santos e lutando pelo Santos ali dentro de campo. Por que eu não queria o Miguelito? Porque às vezes, pode ser uma noite daquela que o Santos não se apresenta bem, e aí entra o menino lá, de repente já começa a cair tudo em cima do menino, já chamar de pipoqueiro, chamar disso, daquilo. Portanto, eu defendo, sim, os meninos no time de cima. Mas tem que ir com calma, tem que ir sossegado, tranquilinho, dar um banco aqui, põe para jogar ali, aí sim, até ganhar confiança, o Santos voltar a ter confiança dentro de campo, já que vencemos quatro, quem sabe podemos vencer mais uma aí, e de repente ir dando moral para esse grupo. Portanto, no segundo tempo, eu pretendo, sim, ver o Miguelito em campo, e quem sabe, jogando bem, e quem sabe aí, ganhando confiança para o resto da temporada. É o que pensamos, é o que vamos torcer. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.